Antes de mais nada, começa a prática sentado numa postura que seja confortável, tá? Fecha os olhos rapidinho só pra internalizar um pouco. Muito bem. Então, uma vez que você tá aí sentado, ache uma posição que seja confortável, relaxando as pernas. Mãos repousam sobre os seus joelhos. Feche os olhos por alguns instantes. E antes de iniciar qualquer prática, seja ela qual for, é importante que você faça um breve check-up. Tem uma analogia muito interessante. Quando um velejador vai se preparar pra velejar, ele não simplesmente chega e entra no barco e sai. Ele observa a maré, observa os ventos, observa como que tá a condição do teu barco, observa como que tá ele mentalmente. Toda uma série de observações necessárias pra entender como que o momento presente se apresenta agora. Faça a mesma coisa com você antes de qualquer prática. Fechando os seus olhos brevemente, você vai se compreender, se conhecer. Sim, se conhecer porque o seu eu de agora é muito diferente do eu de ontem, do eu de uma hora atrás, que vai ser muito diferente do seu eu de algumas horas depois, de hoje à tarde e de amanhã. Cada momento é único. E cada momento te fornece informações preciosas do que se passa aí dentro. É importante você estabelecer esse momento inicial de centramento. Pra poder sentir como que tá o teu corpo físico. Se tem alguma parte dele que vai precisar de uma atenção, de um cuidado. Como que tá o seu corpo emocional. Se você tá carregado de ansiedade. Se existe alguma angústia. Se existe algum tipo de sentimento que possa interferir na sua prática. Como que tá o seu estado mental. Tudo isso serão informações valiosas pra que você possa editar o ritmo da sua prática. A forma como você vai conduzir a tua perseverança, a tua austeridade. Tua respiração. Se permita esses instantes iniciais. Que servem não somente pra criar esse hábito antes de você iniciar a sua prática de yoga. Mas também pra iniciar qualquer ação na sua vida. Com presença e com consciência. Traga suas mãos unidas à frente do peito. Agradeça a todos os mestres. Todos os professores que vieram muito antes de nós. E que contribuíram pra que esse conhecimento, essa ferramenta chegasse até nós nesse momento. E que possamos honrar toda essa história com presença em cada respiração e cada movimento. Te agradeço pela presença aqui hoje. Que possamos ter uma ótima prática hoje. Solte o ar relaxando suas mãos aqui ao lado. Pousando as mãos nos seus joelhos. Comece primeiramente soltando os ombros. Fazendo grandes giros pra trás. Pra frente. Pra cima. Pra trás. Pra frente. Pra cima. Percebe que o meu pescoço, ele não se movimenta. Só os ombros. Fazendo grandes giros. Percebe todo o recrutamento muscular, esquelético que você precisa pra realizar esse movimento. Seus ombros estão presos? Estão soltos? Tem tensão acumulada? Tem relaxamento? Como que tá a liberdade de movimento nessa região? Solta. A maioria das pessoas não se consegue nem levar o ombro lá em cima. Ou sustentam lá em cima o tempo inteiro. Vai dando giros por esses ombros. E observa que delícia que é esse movimento. Cuidadosamente. Cessa o movimento. Colocando suas mãos pousadas nos joelhos. E fazendo uma grande corcunda. Levando o queixo pro peito. Abre bem as escápulas lá atrás. Inspira. Leva o seu peito à frente. Joga os ombros lá pra trás. E olha pro teto. Solta o ar. Vai lá pra trás. Mais uma vez. Respira. Desce. Abre o peito. Olha a frente. E expira. Vai lá pra trás. Sincroniza o movimento com a sua respiração. Inspira. Abre o peito. Joga os ombros pra trás. Olha pro alto. Respira. Queixo pro peito. cesse o movimento no centro e você vai trazer o ombro com a orelha juntos ombro direito com a orelha direita então afasta inspira afasta inspira afasta troca de lado inspira afasta inspira inspira cessa o movimento no centro traz o braço direito por cima da cabeça traz a sua orelha em direção ao ombro só que não deixa esse ombro elevado não distancia ele da orelha e cria espaço para você trazer a cabeça cada vez mais na diagonal essa mão esquerda direciona para o chão e distancia o ombro cada vez mais respira grande aqui um pouco sente alongar e expandir a lateral do seu pescoço e retorna troca de lado apoia sua mão esquerda agora e estica o braço direito e pousa no solo traz a orelha esquerda em direção ao ombro e desce o ombro distanciando da orelha e sente alongar toda a lateral direita agora tenta manter o tronco sempre tenta manter o tronco sempre ereto estabilizado respira e solta voltando traga as duas mãos entrelaçadas atrás da cabeça agora posiciona aqui atrás aponta os cotovelos para frente coluna ereta e desce o queixo e sente alongar até o meio das escápulas cuidado para os ombros não ficarem colidinhos espremei o pescoço distancia o ombro e desce cuidadosamente aqui faça pequenos movimentos para um lado para o outro lembra de manter as escápulas sempre baixas e fazendo pequenos movimentos cessou o movimento no centro traga as duas mãos unidas polegar embaixo do queixo e sobe empurra o queixo lá para cima e faz um movimento contrário agora alonga seu pescoço e flexiona cervical respira e solta o ar voltando estende seus braços lá para trás posiciona seus ombros de maneira que o peito abra então não deixa para frente os ombros joga eles para trás e estufa o peito para o teto inspira fundo relaxa a cabeça lá atrás e sobe o quadril e alonga respira grande abre bem esse peito e solta o ar voltando uma vez que você volta estende seu corpo à frente de maneira que você possa estender seus braços e levar a cabeça na direção do solo se você tem dificuldade de levar a cabeça para o chão você pode usar um bloco ou dois e colocar numa posição em que você consiga apoiar a testa e de pouco em pouco você vai ganhando altura vai baixando, 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 baixando criando espaço não só no quadril mas nessa extensão da coluna toma cuidado para você não ficar numa corcundinha a intenção aqui é que você possa sustentar a coluna ereta e possa caminhar dessa maneira mantendo o peito aberto então preza por esse alinhamento inspira voltando e estica suas duas pernas à frente faz uma respiração longa e junta seus pés lá na frente pontinha do pé aponta para você você vai inspirar fundo e solta o ar curva-se à frente mas tenta não puxar sua barriga de vez contra a coxa mantém você aqui aberto joga os ombros para trás cresce o pescoço e libera a tensão lá atrás para a vertebral inteira respira grande soltando o ar se puxa um pouco mais inspirando retorna solta as mãos flexiona os dois joelhos cruza as pernas passa seus pés aqui por baixo do glúteo para que você possa transferir o seu peso à frente apoiar as mãos no chão e colocar os joelhos no solo maravilha entra na posição de quatro apoios mãos bem abaixo da linha dos ombros inspira fundo olhando para o alto curvando a coluna e exala faz o movimento contrário queixo para o peito expande as costas inspira fundo arqueia a coluna para baixo jogando os ombros para trás e abrindo o peito exala queixo para o peito expande as costas arqueando ela para o alto mas espreguiça bem empurra bem e depois flexiona bem também vai no máximo que você puder de amplitude e de movimento para a sua coluna talvez você possa fechar os olhos e realizar esses movimentos com os olhos fechados visualizando a sua coluna se movimentando e cada uma das suas vértebras também mais um movimento inspirando arqueando a coluna para baixo e exalando queixo para o peito cessa o movimento você vai pegar os seus blocos agora ou se você tiver alguma superfície na qual possa apoiar vai deixar os seus joelhos alinhados com o quadril e vai caminhar somente com as mãos uma vez que você caminha com as mãos solta o ar e desce o peito na direção do solo você pode apoiar o queixo pode apoiar a testa ou o peito a depender da sua flexibilidade e pode regular a altura também do bloco ou da superfície que você está usando a princípio a gente vai usar as mãos apoiadas depois a gente usa uma outra variação e relaxa na direção do solo faça algumas respirações criando abertura de peito cuidado para você não espremer as escápulas lá atrás se preocupa em apontar suas axilas para o chão criar uma distância entre as duas escápulas e permitir que o seu pescoço respire livre de tensão inspira fundo sobe faz uma corcunda igual a gente fez agora a pouco exala afundando expira expira sobe exala afundando expira sobe expira afunda expira sobe e traz as suas mãos de volta ponta ponta do pé que atrás ativa e eleva o quadril adomuca cachorro olhando para baixo pedala um pouquinho balança o pescoço para um lado e para o outro certifica-se de que está livre de tensões faz movimentos lá atrás como se estivesse pedalando flexionando o joelho enquanto a outra perna estica e vai alternando isso respira respira e cuidadosamente cessa o movimento se estabiliza no seu adomuca transfere peso para o seu pé esquerdo e a perna direita sobe lá para o alto soltando o ar traz o joelho direito à frente e pousa o pé aonde está sua mão direita joelho esquerdo pousa no chão e o peito do pé também deixe um pé na extremidade do tapete a mão esquerda na outra mão direita vai apoiar na parte interna da coxa não no joelho a gente não quer forçar o joelho numa angulação que é anti anatômica para ele queremos criar espaço no quadril e libertar tensões que se acumulam aqui também então a mão vem para a parte de dentro o pé pode ficar com a sola levemente afastada do chão mas a bordo externa firme e só não deixa dobrar o tornozelo mantém ele ativo e afasta empurrando lembrando do ombro cuidado para ele não ficar assim espremendo o pescoço o braço sempre cria espaço e libera essas tensões afunda o quadril respira grande respira e respira e respira e solta o ar traz o cotovelo na direção do solo Rafa, meu cotovelo não chega É essa hora de usar um bloco ou uma superfície Para apoiar os dois cotovelos Seja na altura que você puder Ou quem sabe, sem bloco nenhum Respira um pouquinho aqui Olha para frente, estufa o peito Lembra de evitar essa tendência que a gente tem de espremer o pescoço Solta isso Levando a consciência o tempo inteiro para essa parte Você vai de pouco em pouco liberando cada vez mais tensão Pontinha do pé esquerdo lá atrás ativa E descola o joelho esquerdo do chão Afunda ainda mais o quadril Sente o trabalho de expansão um pouco mais intenso Respira grande E volta as suas duas mãos para o solo Suga bem seu abdômen para dentro e para o alto E vem transferindo o peso para o pé direito Trazendo o pé esquerdo lentamente Aqui para o lado de fora da mão esquerda E senta Uma vez que você senta Traz a coluna para o eixo Evita essa tendência também De se fechar o tempo inteiro Abre o peito Se for difícil para você O mesmo item que você usou como base Pode apoiar no calcanhar Se você sente dificuldade em manter o calcanhar no chão Por exemplo Você pode usar isso Se você tiver dificuldade no próprio assento Você pode apoiar e sentar E treinar o seu cócoras a partir daqui Também é uma forma de você usar os blocos Para poder ganhar espaço no seu malasana E se você tem bastante espaço E está confortável Cuidado para você não colapsar no seu malasana Ativa o assoalho pélvico Puxa ele para o alto Abdômen inferior E mantém a coluna no eixo Ativo Cotovelo apoiado na parte de dentro E solta Olha a tendência de novo Libera espaço desse pescoço Balança o pescoço para um lado Para o outro Faz rotações Respira Maravilhoso Cuidadosamente estende seu braço à frente Solta a mão no solo Eleva o quadril E olha à frente Vai juntando seus pés na largura do quadril Olha para frente Se você precisar apoiar as mãos aqui no meio da canela Ou até no joelho Para que lá atrás você possa manter uma postura reta Se colocar uma taça nas costas Não cai, certo? Não fica assim Vem até um ponto onde você consiga manter a coluna reta e no eixo E a partir daqui você vai descendo Com essa ação ativa lá atrás Respira fundo Estabiliza E solta o ar Relaxa o corpo e solta o peso Entrelaça seus dedos atrás da cabeça, aqui embaixo E solta o ar, puxa o queixo contra o peito Relaxou os braços Desenrola a coluna vértebra por vértebra Eleva as suas mãos Eleva as suas mãos Entrelaça seus dedos aqui em cima Estica os braços Você vai passar a cabeça cada vez mais para frente Enquanto os braços vão lá para trás E solta o ar Faz o movimento contrário Inspira Expira Expira Inspira Expira Cessa o movimento no centro E inclina para a sua direita Desce sua mão direita Apoia na frente do seu umbigo E segura aqui na sua cintura Palma da mão esquerda aponta para o chão Inclina seu quadril todo para a sua esquerda Enquanto você desce seu braço e sua cabeça para o lado direito Alonga bem Respira Cuidado para você não ficar de lado Mantenha o eixo Inspira Volta Troca o lado Exala Desce Inclina para a sua esquerda agora Joga o quadril todo para a direita Cabeça para a esquerda Respira fundo Solta o ar Retorna Entrelaça seus dedos aqui atrás agora Estende os cotovelos Girando os ombros Faz uma inspiração Abrindo o peito para o teto E solta o ar Inclina-se à frente Com os dedos entrelaçados Aponta os dedos para cima Ou para frente Cuidado com o pescoço Libera a tensão Não deixe ele tensionado Respira fundo Solta as mãos Desenrolam E desce para o solo Olhe a frente Inspirando fundo Se precisar nessa posição Você sempre pode flexionar um pouquinho os joelhos Para você não ficar com a perna muito esticada E ficar muito afastado do chão Agachou? Dois passos lá para trás Entre em prancha Estabilize aqui um pouco na prancha Não tem postura melhor para fortalecer o seu corpo Mesmo que o enfoque hoje não seja fortalecimento Mas liberação de tensão Essa posição aqui ajuda você a criar cada vez mais consciência nessa região Que é fundamental para a estabilidade do seu corpo Pense o seguinte Sempre que você está numa posição E que o seu corpo não encontra estabilidade Ele vai acumular tensão numa outra região Para compensar o erro Para compensar o desequilíbrio E seu corpo não colapsar Então sempre vai ter uma área mais sobrecarregada que a outra Que resulta muitas vezes em tensão Então foca às vezes aqui Principalmente no seu corpo Seu equilíbrio vem de dentro para fora Do centro para as extremidades Respira grande Solta o apoio usando os joelhos E exala descendo o peito e o queixo O quadril fica fora Relaxa aqui um pouco Estabiliza Variação 1 Mantém essa aqui Variação 2 Libera os braços E põe os braços para trás Variação 3 Entrelaça lá atrás Põe o dedo indicador ativo E eleva Em 3 2 E volta Trazendo as mãos de volta Afundando o quadril no solo E abrindo o peito Jogando os ombros para trás E olha o espaço que você já conquistou até agora Deixa o seu quadril cada vez mais baixo no chão A gente está muito acostumado também a fazer A postura da cobra assim Meio tenso isso, né? Olha esse ombro Solta isso Joga ele lá para trás Cresce o pescoço É outra postura Cotovelo semi-flexionado E você abre ainda mais o peito Empurrando o peito para frente E a cabeça lá para o alto Respira grande aqui Solta o ar Ativa o core Ponta do pé lá atrás Ativa E eleva o quadril Adomuca Cachorro olhando para baixo Ponta do pé ativa Empurra seu corpo à frente E pousa os joelhos no chão Mais uma vez Blocos Você vai apoiar na altura que for conveniente para você Joelhos alinhados com o quadril Cotovelo agora apoia Em cima de cada bloco E aqui você vai de pouco em pouco Afundar a sua cabeça entre os braços Mãos unidas Desce até sentir que a testa toca o chão E as mãos unidas aqui na região das escápulas Respira fundo por três Dois Um Aponta os braços à frente E eleva Caminha com seus joelhos Se reposiciona Liberando os blocos Ativa a ponta dos seus pés E eleva o quadril Adomuca Cachorro olhando para baixo Se solta e libera tensões Deixa só o joelho direito flexionado Perna esquerda estendida Gira o quadril para sua direita E olha para o teto por baixo do braço esquerdo Respira fundo Solta o ar e retorna para o centro Gira Flexionando o joelho esquerdo agora Esticando a perna direita E olha para o teto por baixo do braço direito Respira grande E retorna para o centro Perna esquerda sobe E exala Traz o joelho esquerdo à frente E pousa o pé Lá onde está a sua mão esquerda Olha a frente Inspirando fundo E solta o ar Joelho direito Vem para o chão E aqui Você vai apoiar de novo a mão esquerda Na parte de dentro da coxa Solta o pé Pode até sair do chão Só não deixa o tornozelo dobrar Mantém ele ativo Com a mão apoiada na parte de dentro Você afasta O seu joelho Criando espaço aqui Na articulação Que envolve o fêmur Com acetábulo Essa região Que recebe o fêmur Na região da sua bacia É lá que você quer criar espaço Nos tendões Na musculatura E não necessariamente no joelho Se você forçar no joelho Pode ser que isso gere Algum tipo de lesão Alguma inflamação no tendão Alguma inflamação de menisco Então é bom tomar cuidado Respira fundo Afasta Afundando o quadril Percebe que essa posição É benéfica Não só para a articulação Da perna esquerda Que está aqui na frente dobrada Mas também para o ilho Pessoas da perna direita Que está recebendo Uma grande extensão Aqui agora Inspira fundo Eleva o braço E solta o ar Vem trazendo o seu cotovelo Esquerdo Para o chão Se você usou um bloco Do outro lado Talvez use nesse também Percebe a altura Que seu cotovelo Consegue chegar E cria as adaptações necessárias Para a sua prática Não vá além do que você consegue E pouza E fica aqui um pouco Respira Solta as tensões Lembra do ombro Solta o ombro Libera Cresce o pescoço Respira Respira grande Tentando cada vez mais Estufar o peito E olhar para frente Ponta do pé Ela atrasa ativa E descola o joelho do chão Aumentando a altura Tentando afundar o quadril Ainda mais para o solo Ajudando você a criar Ainda mais espaço Respira E cuidadosamente Volta uma mão Volta a outra Suba o abdômen Puxa o peso Para frente Vem trazendo o pé direito Que está lá atrás Aqui para frente E pouza Mais uma vez No seu malasana No seu cócoras Mãos unidas À frente do peito E afasta Balança um pouquinho Agora Para um lado E para o outro Abrindo bem o peito E crescendo a coluna Respira grande Cada inalação Cresce ainda mais A coluna Vai se ajustando E criando espaço Estendendo ela por completo Do cóccix Até o topo da cabeça E solta o ar Mãos para o solo Eleva o quadril E junta seus pés Até a largura do quadril Olha para frente Inspira do fundo Solta o ar Relaxa Abraçando os cotovelos Encaixando a cabeça Entre os braços E solta o peso Se precisar Flexiona um pouquinho E os dois joelhos Para achar um relaxamento maior Na cadeia posterior E deixar que a elasticidade Seja beneficiada Respira Mantendo seus cotovelos Abraçados Desenrola Vem subindo Vem subindo Passa a cabeça Por entre o braço Abre seu peito Para o teto E exala Descendo suas mãos Ao lado do corpo Trazendo Para a postura De Tadasana Samastitri Fecha os olhos Fecha os olhos Um pouco Sente como seu corpo Já foi Liberado De muita tensão Que se acumulam Nas mais diversas Partes dele E isso Consequentemente Vai estimulando Também Teu sistema nervoso Por um todo Ajudando Sua mente A encontrar Um estado De cada vez Menos tensão Respira Grande Eleva Seus dois braços Flexiona Os dois cotovelos Com a mão esquerda Segura No cotovelo direito Traz a sua mão Até a escápula Direita mesmo Segura Firme Solta A Inclina o tronco Olha para o teto Por baixo do braço Inspira Volta Troca o lado Soltando Do ar Você desce Inspira Sobe Relaxa Os braços Entrelaçando Aqui atrás Mais uma vez Abre o peito Olha Acima Inspirando Fundo E exala Desce Ao solo Relaxa A cabeça Aponta Os braços Lá para frente Ou para o teto Respira Solta O ar Trazendo as mãos De volta Para o solo Olha a frente Inspirando O fundo E dá Dois passos Lá para trás Nossa querida Prancha Mais uma vez Se estabiliza Aqui um pouco Estufa Bem o peito Aqui é interessante Você observar Também a tendência Porque é importante Que a gente observe Aquilo que Já está Tensionado E que a gente Quer liberar Mas também Observar Quais são os padrões Que criam tensão Padrões que criam tensão Por exemplo Isso aqui O tempo inteiro Então na prancha Você observa Se lhe falta Às vezes Uma força De musculatura Subescapular Para manter O peito aberto E os ombros Longe dos Pescoços Talvez sim É um ponto Que você vai trabalhar Respira Solta o ar Relaxa o joelho Desce o peito E o queixo Apoiou ao chão Deixa o quadril Atrás Respira aqui Um pouco Se você ficou Nessa variação Se você foi Para a variação Dois Estende o braço Se você foi Para a variação Três Entrelaça Lá atrás Mais uma vez E eleva Cuidadosamente Volta Variação Dois Inspira Fundo Variação Três Ou Variação Um Inspira Abre o peito E mais uma vez Solta Faz um giro Com seu pescoço Solta Tensões Exalando Traz o queixo Para frente Inspirando Leva lá Para trás Ponta do pé Atrás Ativa Eleva o quadril Ponta do pé Te auxilia Elevar E a domuca Cachorro olhando Para baixo Se estabiliza Um pouco Perna direita Sobe lá Para o alto E exala Traz o seu joelho Direito A frente Pousa Entre suas mãos Normalmente O joelho direito Vai para a mão direita E o pé Direito Em direção A mão esquerda Observa Como isso funciona Para você Com o auxílio Do pé Que está lá atrás Você tira o joelho Do chão E vai tentando Afundar o quadril Para o solo Se ficar difícil Para você Apoia Um bloco Aqui embaixo Do seu quadril Vou dar um exemplo Eu estou com uma leve Lesão No joelho Que impede Que a minha Flexão Do joelho Aconteça Num grau Muito intenso Então não posso fazer isso Tenho que manter Uma flexão Um pouco mais aberta Só que se eu afundo Muito o quadril Para o solo Eu sinto o joelho Então o que eu faço Eu pego um bloco Posiciono aqui embaixo Do meu quadril E crio uma altura Que seja confortável E preserve essa articulação Não vou forçar Por mais que eu saiba Que eu consigo ir além disso Então Fica aqui a reflexão Inspira grande Solto a Desce Em direção Ao tapete Inspira Sobe Exala Desce O peito Em direção Ao tapete Inspira Sobe Expira Desce Na direção Do tapete Inspira Sobe Cessa O movimento Pé esquerdo Que está lá atrás Vai vir aqui Aqui para frente E estende Fazendo uma linha reta Com seu tapete Se está em cima De algum bloco Tira Traz o pé direito Para a parte interna Da perna esquerda Entrando em Na perna Foca e leva espaço Na perna E solta as tensões Que se acumulam ali também Lembra que a tensão Começa aqui Vem para aqui E se estende Ao longo da coluna É muito comum As lombares receberem Também uma carga Exagerada Uma carga Demasiada De tensões Se puxa Se puxa à frente Focando na lombar Crescendo o pescoço Inspira Desenrola Ao desenrolar Troca o lado Estica a perna direita Traz o pé esquerdo Para a parte interna Da coxa Gira seu abdômen Para sua perna direita Agora Inspira fundo E solta o ar Curva-se à frente Rafa Não alcança o meu pé Se você não tem nada A sua volta Com o qual você possa Enlaçar Você pode de repente Segurar na sua própria perna E fazer aquela ação Lá atrás Na sua coluna Ao invés de ficar assim Você vai acionar E buscar essa linha De pouco em pouco Você vai criando espaço Descendo Até conseguir alcançar Isso às vezes leva tempo E está tudo bem também É o seu nível de prática E você vai respeitando O seu corpo Pense que todo lugar Que tem rigidez Tem tensão acumulada Você precisa ir aos poucos Soltando essa tensão Foram anos De padrão De movimento errado Que acumularam Essas tensões Não vai ser de hoje Para amanhã Que vai mudar Então tem que ir praticando Respirando E deixando o corpo ceder De pouco em pouco Desenrola Esse pé esquerdo Que está aqui Agora junto da perna direita Sobe um pouquinho A perna direita Crie espaço Para o pé Vim aqui por baixo E fazer uma linha reta Com o seu tapete A gente vai fazer A mesma postura Só que para o outro lado Agora Você vai pegar a perna direita Vai lá para trás E se ajusta Desse lado Eu consigo um pouco Mas também não vou forçar muito Para não ficar descompensado Então observa isso também De maneira que os lados Também não fiquem tão Por mais que você esteja Preservando o lado Então preserva o outro também Porque o que acontece Muitas vezes É que quando você se recupera Da lesão Seja ela qual for Um lado Está muito mais estimulado Que o outro Criando as vezes Um desequilíbrio interno Que inconscientemente Pode levar a uma compensação E aí você volta da lesão E aí o corpo vai estar Ainda mais assimétrico Que pode compensar Até movimentos simples Como caminhar Então toma cuidado também Para você não ir com muita austeridade De um lado E deixar o outro Completamente relaxado Então pesa isso também Equilibra a tua força Ponta do pé lá atrás ativa Afundou bem E cuidadosamente Desce Inspira Sobe Expira Desce Peito aberto Peito aberto Ombro longe da orelha Inspira Sobe Expira Desce Inspira Sobe Ponta do pé lá atrás ativa Desconecta o joelho E leva o pé esquerdo E leva o pé esquerdo lá para trás Alinha Em Adomuka Mais uma vez Respira grande E vai dar um passinho agora A frente Apoiando o peito do pé Depois o outro Cruzando as pernas E sentando E sentando No chão Estica Estica as suas duas pernas A frente Deixa elas juntas Mão Direita Apoia no chão Coluna ereta Braço esquerdo Sobe Exala Alonga lateralmente Talvez o cotovelo Até encoste no chão Se não encostar Tudo bem Inspira Sobe Troca o lado Flexiona Inclina para a sua lateral Respira fundo Soltou E desce Suas mãos A frente Inspira Cresce o peito Solta o ar Aqui você vai agora Dessa vez Se puxar um pouco mais A frente Levar a barriga O mais próximo Possível da coxa Não necessariamente A cabeça para o joelho Mas a barriga Para a coxa E se puxa Cresce Respira grande E solta o ar Retornando Ao retornar Flexiona seus dois joelhos Abraça E rola para trás E faz pequenos movimentos Massageando a sua coluna Para um lado E para o outro Uma postura que traz bastante benefício Para a gente poder elevar um pouco mais de fluxo sanguíneo Um pouco mais de prana Para os nossos chakras superiores Para a nossa cabeça É a postura da vela Viparita Karani E que aqui a gente vai fazer da seguinte maneira Em vez da gente elevar as pernas lá para cima Quem está habituado a fazer Obviamente sinta-se à vontade de fazer ela agora Mas eu vou passar uma versão mais fácil Mais simples possível Para que não haja risco nenhum Certo? Não estou passando invertida nesse período de quarentena Porque eu acho que Só quem está habituado a fazer mesmo Quem não está Não tem o que fazer agora Sabe? Esse é o momento de relaxar um pouco É... Quadril Pode ficar apoiado em cima de um bloco De um livro De uma almofada De um travesseiro Você vai simplesmente apoiar aqui embaixo Na sua lombar E vai deixar as duas pernas para cima Se você deixar as pernas para cima sozinhas Isso aqui já vai ser um trabalho legal Para o seu corpo Para achar esse equilíbrio Vai ter trabalho aqui Você pode também encostar a sua perna na parede E ficar encostado Certo? Mais ou menos assim Deixa eu ver se dá para aparecer aí Talvez sim Então você vai apoiar aqui o bloco contra a parede Vai entrar de lado E girar Para poder apoiar Seu quadril mais próximo possível da parede Relaxando também É uma opção Ou se você está habituado Aí você pode Levar Suas escápulas para o chão Encontrar Uma estabilidade Se não Desce o quadril E mantém Em algumas respirações Aquela que é uma excelente forma de você construir A sua postura da vela Sem impulso Sem levar seu corpo lá para cima Encaixa aí na postura que você achou Faz algumas respirações Faz algumas respirações Trazendo consciência para o momento presente Fecha seus olhos talvez E vai deixando o fluxo sanguíneo inverter um pouquinho Deixa seus pés Não relaxados Mas o pontinho dos pés bem abertos Apontando para o teto Apontando para você E os dedos bem abertos Relaxa um pouco Respira Sente um pouco da invenção de fluxo sanguíneo acontecendo Faz alguns ciclos de respiração bem profunda Soltando o ar Retorna Joelhos em direção ao seu peito Caso você tenha feito a vela completa Toma bastante cuidado na hora de voltar Controlando essa descida E todos depois pousam os pés no chão Esticando as pernas Vocês vão apoiar agora O corpo no solo Cotovelos apoiam no chão E você põe o topo da cabeça no chão Junto com o cóccix E relaxa o corpo Mantenha suas pernas esticadas Na postura do peixe Compensando um pouco A ação que você criou de hiperextensão Na musculatura do trapézio Respira Estufa bem o peito Palma da mão no chão Cotovelo apoiado Inspira grande E solta o ar Relaxa Abraça mais uma vez seu joelho Massageia a coluna Deixe os seus dois joelhos caírem para a sua direita E abre o braço Vira a cabeça para a sua esquerda Braço esquerdo abre Faz uma respiração longa e profunda Solta o ar E retorna para o centro Invertendo a posição Gira seus joelhos para o outro lado Gira seus joelhos para o outro lado Cabeça inverte também Os braços também E cuidadosamente Volta para o teu centro Estende as suas pernas Cobre os seus olhos E abandona E abandona Um pouco os movimentos Aqui Faça uma inspiração bem profunda E solte o ar Pela boca E repita isso Algumas vezes Com a intenção de Através dessa exalação Dessa vibração Que você gera Com as suas cordas vocais Liberar ainda mais tensão Que às vezes fica acumulada Então inspira fundo E relaxa Completamente no solo Nesse momento Se observa Sente O que foi trabalhado No teu corpo Observa Os pensamentos Que passaram por você Ao longo da prática Lembra que no início Você fez aquele momento De centramento Observou como você estava Observa agora Como que você está Nesse momento Como era o teu eu Quando você iniciou a prática O teu eu agora Depois da prática Ainda nela Percebe as emoções As energias Os pensamentos Mas acolhe Todos Absolutamente todos Sem julgamento Sem a crítica Sem o peso Da cobrança Apenas se aceita Tal qual as coisas Lhe aparecem Lhe surgem E respira nisso Com seus olhos fechados Mentaliza comigo Uma oração Uma oração Que serve para agora E para qualquer momento Que você estiver aí Passando por questões E que precisar se conectar Com a tua essência De um lugar livre Desses pesos E dessas tensões Que eu possa reconhecer Em minha vida A presença O poder E a luz Da minha alma Que eu perceba Que nunca estou sozinho Que minha alma O meu brilho E pertencimento Me conecta intimamente Com o ritmo Do universo Que eu respeite A minha individualidade E diferença Que eu reconheça Que o formato Da minha alma É único Que eu tenho Um destino especial Aqui E que por trás Da fachada Da minha vida Há algo belo E eterno acontecendo Que eu aprenda A ver O meu eu Com o mesmo prazer Orgulho Expectativa Com que Deus Força maior Pai Como queira que eu chame Enxerga em mim A todo instante Enxerga em mim A todo instante Que assim seja Assim é Faça uma inspiração Bem profundo Solte todo o ar Mais uma vez Relaxando o seu corpo Cuidadosamente Você pode começar A fazer Pequenos movimentos Nas suas extremidades Ou se você quiser Continuar deitado Desfrutando um pouco Desse relaxamento Desse espaço De quietude Que você conquistou Pode ficar aí Se não De pouco em pouco Você vem Deitando-se de lado Em postura fetal Você se abraça Se acolhe Se ama um pouquinho E sente um pouquinho Do amor Que essa posição Naturalmente desperta Dentro da gente E aí com o auxílio Da mão oposta Apoiada ao chão A frente do rosto Empurra o solo Para poder ir sentando De novo Sentados Ou deitados Que a gente possa Finalizar a prática Junto Agradecendo Por mais um dia Por mais uma oportunidade Por mais uma chance Agradecendo Pela saúde Que temos Pelas condições Que criamos E que recebemos Para estarmos aqui Desfrutando Desse momento De contato interior Cuidando do corpo Da alma Do espírito Que possamos honrar Cada minuto Vivindo aqui Nesse plano Te honro Te agradeço Por receber a mim E o Una Na sua casa E que possamos Finalizar a prática Entuando o mantra Um Uma vez Juntos Mentalmente Ou Vibrando Através das nossas Cordas vocais Também Inspira fundo Namastê Minha gente linda Minha gente linda